As forças de segurança da Guiné-Bissau impediram hoje o acesso à sede do PAGC em Bissau, onde ia reunir-se o Comitê Central do Partido, depois da Justiça, ter impedido a realização do Congresso do maior partido da Guiné-Bissau. Esta manhã havia elementos das forças de segurança junto à porta principal da sede, virada para a Praça do Império. Na entrada lateral do edifício, o acesso foi cortado com grades e a circulação foi impedida com mais agentes da polícia. O PAGC tinha convocado para hoje de manhã, às 11 locais, mais uma hora em Lisboa, os membros do Comitê Central e os delegados vindos da diáspora para o décimo Congresso, que deveria ter começado nos arredores de Bissau e iria decorrer até domingo. Nesta quinta-feira, foi conhecida a decisão do Tribunal da Relação que impediu o partido de realizar este Congresso. A reunião magna tem sido sucessivamente adiada desde fevereiro. As forças de segurança já foram retiradas da sede do PAGC em Bissau, tinham vedado desde cedo o acesso à sede do partido, onde se iria reunir o Comitê Central, após a Justiça ter impedido a realização do Congresso. As vias de acesso à sede do PAGC já estão livres, sem forças de segurança e grades. Os polícias retiraram do local esta tarde, após o PAGC ter dirigido uma carta ao Comissário-Geral da Ordem Pública, dando conta que o acesso à sede não representa qualquer violação da Ordem do Tribunal da Relação, tornada pública na quinta-feira. Na missiva que a RTP África teve acesso, o PAGC diz ser notório e do conhecimento geral que o décimo Congresso que iria iniciar hoje iria decorrer em Ponta Gardete, na região de Biombo. O partido adiantou na missiva que, diferentemente de outros, respeita os tribunais, pelo que condena com veemência a tentativa de passar para a opinião pública a ideia falsa de que não pretende respeitar a decisão judicial. Segundo a carta que a RTP África teve acesso, por se tratar de um ato excessivo, gratuito, absolutamente desnecessário e desproporcional, o PAGC solicitou os bons ofícios do Comissário-Geral para que a força da polícia colocada à volta da sede seja retirada. O PAGC diz, por outro lado, que o décimo Congresso foi adiado e o partido necessita da sua sede para manter a sua atividade política que vai para além da realização do Congresso. O líder e outros dirigentes do PAGC foram então impedidos esta sexta-feira de manhã de ceder à sede do partido no centro de Bissau, pelas forças de segurança, uma situação que consideraram ilegal. A sede esteve cercada desde as primeiras horas da manhã, Domingos Simões Pereira e outros dirigentes do partido realizaram uma reunião do Comitê Central noutro local para analisar a nova decisão judicial que voltou a impedir a realização do décimo Congresso Ordinário do partido que tem sido sucessivamente adiado desde fevereiro. Sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma disposição legal que suporte tal medida, estamos a ser impedidos de aceder à nossa sede. Que nós ontem tivemos a informação dessa solicitação ao Ministério do Interior para a não realização do Congresso. Ato contínuo, nós tomámos providências no sentido de suspender a vinda dos legados do interior, convocámos uma reunião do Comitê Central no sentido de poder orientar as estruturas e reagir àquilo que foi a decisão do Tribunal de Relação. Estamos a falar de um Tribunal de Recurso que substitui o Tribunal de Primeira Instância a dar ordens ao Ministério do Interior. Mas não estão contentes com isso. Vêm fechar a sede de um partido político para impedir que a gente reúna com os nossos militantes. Um dos objetivos seja o meu afastamento, mas provavelmente não se fica por aí. Também há a intenção de afastar o próprio PAIGC do cenário político nacional. Ou seja, o PAIGC, que é o protagonista da independência e da liberdade para o povo guineense, hoje é posto em causa no exercício dessa mesma liberdade. Uma palhaçada. Foi assim que Abdoulaye Keita, dirigente do PAIGC na diáspora, considerou as ações judiciais que diz terem como objetivo impedir o partido de realizar o décimo congresso. Para Rosalina Ramos, outra delegada da diáspora, há medo do PAIGC ganhar as eleições. Abdoulaye Keita é dirigente do PAIGC na Suíça e Rosalina Ramos na França. Vieram pela terceira vez consecutiva para participar no décimo congresso, sucessivamente adiado por questões judiciais. Aos jornalistas, Abdoulaye Keita considerou o acontecimento de uma palhaçada. É palhaçada porque nós da diáspora sabemos o que é o congresso de um partido e todo mundo sabe isso. Os que não querem fingir não saber é que não estão na palhaçada porque é um dos direitos fundamentais que assistem todos os partidos políticos numa democracia. Keita assegurou que o objetivo desta polêmica é impedir o PAIGC de participar nas eleições marcadas para 18 de dezembro. Nós reparamos muito bem, muito concretamente isso, mas o objetivo intermediário é impedir que o PAIGC renove a sua liderança. O que tem sempre lugar são os congressos. Para Rosantina Ramos, estas tentativas revelam o medo de ver o PAIGC ganhar as próximas eleições. É o medo que o PAIGC ganha mais uma vez porque o PAIGC já ganhou. Roubaram o voto do PAIGC, roubaram a liderança do PAIGC. Outra vez, é o medo que têm disso. Não querem que o PAIGC ganhe. Estão a evitar isso. A diáspora na voz de Abdullah Ikeita considerou absurdo o que está a passar com o PAIGC no caso Bolon Conté. O caso Bolon demonstra que não é verdade. É inverdade. Por quê? Porque desde o caso Bolon começou, no mês de fevereiro, todas as batalhas na Casa da Justiça, o PAIGC venceu. Estamos aqui diante de um poder que diz que controla o Ministério da Justiça, controla o Tribunal Regional de Bissau, controla o Ministério Público, Tribunal de Relações, controla o Tribunal Supremo de Justiça. Segundo o dirigente, a diáspora tem 40 delegados. O advogado do PAIGC diz que a decisão do juiz relator Aymadu Sawane é ilegal. Numa carta enviada a juízes da Câmara Civil e do Comércio do Tribunal da Relação de Bissau, Carlos Pinto Pereira diz que a decisão é ilegal por violar normas do Código do Processo Civil. Lê-se ainda que a decisão atenta contra os direitos do partido, cuja sede foi abusivamente encerrada. É tudo por hoje. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Tenha um bom fim de semana.